O que é marco temporal, parente, isso é uma máquina de moestória. Eles mudam completamente a trajetória de luta dos povos indígenas. É como se quem tivesse chegado nas caravelas fossem nós, indígenas, colocando o colonizador como dono da terra e o indígena como invasor. Vê se pode uma coisa dessa. Eles querem que todos acreditam que só tem direito à terra as comunidades indígenas que estavam dentro do seu território no dia 5 de outubro de 1988. Essa é a data de quando aprovaram a Constituição na nossa lei maior. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Querem apagar séculos de violência. Muitos de nós fomos expulsos dos nossos territórios e outros povos foram totalmente exterminados. A luta do movimento indígena pelos seus territórios tradicionais é um direito. E os povos que foram expulsos podem sim exigir a demarcação dos seus territórios. Vivemos sob a lei do não indígena, mas todos vivem sob nossas terras. Parente, para vocês terem ideia, esse tal de marco temporal iniciou em 2017, no governo Temer, que a manda dos ruralistas impôs que todo o processo de demarcação iria passar por esse tal de marco temporal. Então, o STF pegou o caso do povo Xoclã. Para decidir se o marco temporal vai valer para todos os processos de demarcação, incluindo as terras que já foram homologadas. Ah, Tucumã, o que isso tem a ver comigo? Parente, esse julgamento vai ser decisivo para o futuro dos povos indígenas do Brasil. E também vai ser decisivo para o enfrentamento à crise climática. Afinal, são os povos e territórios indígenas que têm ajudado a conter as mudanças climáticas em todo o mundo. O futuro indígena e da humanidade depende desse julgamento. Que começou em 2021, há dois anos, e volta agora, dia 7 de junho, para a pauta do STF. Essa luta é longa e vamos continuar resistindo. Em Brasília, nos territórios, nas cidades, nas redes e nas ruas. Democracia é demarcação já. Enfrentamento às crises climáticas é demarcação já. E vamos todos dizer não ao marco temporal.